Sempre que nós vamos dimensionar uma viga de concreto ou então uma laje, nós precisamos utilizar uma dessas equações aqui para encontrar a posição da linha neutra. Mesmo quando a gente utiliza tabelas, nós estamos utilizando uma equação para estar determinando as posições e os valores que a gente precisa. E dentro dessas equações, nós temos aqui um valor que sempre se repete, que é o 0,85 vezes fcd. Nessa equação do Xuxi, esse valor também está presente, esse valor de 0,85, só que pela derivação da equação, ele ficou aqui 0,425, multiplicando com outros valores que ele utiliza para chegar nessa relação aqui. Mas o valor de 0,85 fcd é considerado aqui dentro dessa equação também. E por que esse valor é considerado, esse 0,85? Vamos ver aqui que 0,85 vezes fcd é um coeficiente que é chamado de coeficiente de rush. E o que acontece? Quando nós vamos fazer um ensaio do nosso corpo de prova lá do concreto, nós temos a introdução de um carregamento. Só que a introdução do carregamento lá no ensaio, ele é feito de maneira diferente da vida real. Porque no ensaio nós temos um carregamento rápido. Enquanto na vida real, nós vamos ter aí um carregamento lento. Então, devido a essa diferença, nós reduzimos a resistência aí em 25%. Ou seja, nós vamos aplicar aqui um coeficiente de 0,75 para reduzir aí em 25% por conta da entrada dos carregamentos lá no corpo de prova em comparação com a vida real. Depois, nós temos aqui o tempo de ensaio. O tempo de ensaio é os 28 dias. Após esse prazo, o concreto vai continuar ganhando resistência. Depois dos 28 dias, ele continua, então, ganhando resistência. E, portanto, para considerar aí um aumento de resistência na ordem de 20%, nós aplicamos um outro coeficiente, com um coeficiente de 1,2. Então, para compensar esse tempo de ensaio aqui, que é um tempo reduzido, nós aplicamos um coeficiente de 1,2, considerando que o concreto continua ganhando resistência. E depois, nós temos o erro de ensaio. Para compensar possíveis descalibrações da prensa, irregularidades no corpo de prova, ou algo do tipo, nós aplicamos ainda um coeficiente de redutura de 0,95. Então, nós reduzimos aí um pouco da nossa resistência. E, somando todos esses coeficientes, nós chegamos a um resultado de 0,75 vezes 1,2, vezes 0,95, que dá aqui 0,855. E chegamos, então, no 0,85 vezes FCD, que essas equações utilizam aqui. Então, em suma, a gente está reduzindo aqui 15% da resistência de projeto do nosso concreto, devido a esses parâmetros aqui do nosso ensaio. Então, é daí que sai o valor de 0,85 vezes FCD. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Obrigado.